Música Em meio às comemorações da Semana Mundial da Diabetes, a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes debateu a educação sobre o tema. Hoje, mais de 500 milhões de pessoas são afetadas por ano no mundo com a doença. A Frente quer incluir duas emendas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2022 para garantir a prevenção e o tratamento da patologia. Segundo a apresentação da médica e professora da UFRJ, doutora Lenita, um em cada dez adultos tem diabetes no mundo. 81% dessas pessoas vivem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Em 2021, cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas morreram por complicações da doença no mundo. O influenciador digital, conhecido como João Tipo 1, faz questão de levar informações sobre a patologia. Eu sou portador de diabetes mellitus tipo 1, que na maioria das vezes aparece na infância e na adolescência. Então, com 15 anos eu tive essa notícia, a notícia do diagnóstico, e rapidamente eu comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a estudar sobre, para saber como eu deveria me tratar e continuar vivendo e continuar batalhando, fazendo tudo o que eu fazia. Só que nem sempre isso acontece, as pessoas muitas vezes não têm acesso à informação sobre diabetes, muitas vezes só ouvem as histórias ruins, as histórias tristes sobre diabetes. E, desde então, eu comecei a disseminar a informação de qualidade, a informação segura na internet e também a motivação para as pessoas acreditarem no tratamento e seguirem em frente, mesmo com diabetes. O estudo da Federação Internacional de Diabetes projetou um crescimento de 115 milhões de pessoas com a doença no mundo até 2030. Mas ainda em 2020, 74 milhões de pessoas já adquiriram a doença, um aumento de 64% em menos de dois anos. Mais da metade das pessoas que têm diabetes desconhece que têm a patologia. E ainda segundo a médica Lenita, muitos daqueles que têm conhecimento da doença não buscam tratamento. Por isso, a importância de educar a população sobre o tema. É uma doença crônica, ou seja, que a pessoa, depois do diagnóstico, ela deve conviver com ela, tem controle e não tem cura. E é uma doença silenciosa, que muitas vezes ela só vai aparecer com sintoma quando tem alguma complicação. E é tudo que a gente não quer. Como o tratamento do diabetes, ou seja, baixar a glicemia, tentar manter a pessoa o mais saudável possível do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista de atividade física e o uso frequente e rotineiro da medicação, isso vai prevenir o aparecimento das complicações tão temidas, como o problema ocular, problema renal, a neuropatia, o pé diabético. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a falta de acesso à oferta de alimentos saudáveis, atividades físicas, medicamentos e tratamento. É fundamental a gente pensar numa rede de cuidados que consiga integrar tanto a promoção da saúde, a promoção de hábitos saudáveis, oferta de alimentos saudáveis, isso não é homogeneamente distribuído no nosso território, por exemplo, do Estado. E a gente precisa também garantir uma atenção básica que consiga acompanhar ao longo da vida esse paciente, orientando, medicando e tratando, mas também a gente precisa garantir a oferta de atenção especializada, atenção hospitalar e reabilitação. Participaram do encontro o presidente da frente, deputado Marcelo Cabelereiro, e o deputado Luiz Paulo, que pretendem incluir uma emenda ao projeto de lei orçamentária para prevenção e tratamento da doença. O orçamento para 2022 está na comissão de orçamento para receber emendas de segunda a sexta-feira, emendas, inclusive, de valores. E aqui ficou claro que precisa ter campanhas sistemáticas de prevenção para que o diabetes possa ser tratado e não ter a mortalidade devida. Então, precisa ter uma emenda de orçamento que leve recursos e sistematize essas campanhas. E, além do mais, nós temos problema de gestão nas redes, exatamente para tratar do diabético. Então, também precisamos de outra emenda nesse sentido. A nossa ideia é ouvir, principalmente as associações dos diabéticos do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa estar construindo leis que vão trazer benefícios a essas pessoas. E é importante também a gente fazer essas divulgações através das nossas audiências públicas para levar a importância das pessoas para que estão sempre fazendo seus exames, porque a diabetes é uma doença silenciosa e ela mata. A Frente hoje deu um carinho, e mais que um carinho, porque saiu daqui com o compromisso sugerido pelos integrantes da Frente, de duas emendas parlamentares, e que anima essa comunidade. Portanto, é carinho com os nossos diabéticos, é orientação para eles, e essa afinidade, essa integração é que traz soluções, é que traz o entendimento político de enfrentar esse problema mundial, e que nós também convivemos aqui no nosso Brasil e no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto